Na Argentina, o presidente Lula também teve encontros bilaterais, entre eles com o presidente de Cuba, Miguel Dias Canel, com o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, AFAO, o chinês Tishu Dongyu, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michael e com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley.